Música O Programa Regional de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, o PRODEMA, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da Paraíba, publicou o edital para a seleção das 30 vagas do curso de mestrado. As inscrições ocorrem de 1º a 3º de agosto na Secretaria do Programa, localizada no Campo João Pessoa, da UFPB. Podem se inscrever candidatos que sejam servidores públicos da esfera municipal, estadual ou federal. Os interessados devem apresentar pré-projetos em uma das linhas de pesquisa a seguir. Conservação e Biodiversidade, Sociodiversidade e Etnoecologia, Tecnologias Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável, Indicadores Ambientais, Qualidade de Vida e Desenvolvimento Sustentável ou Gestão Sustentável em Meios Aquáticos e Recursos Hídricos. O edital completo está disponível no prodema.fpb.br. Mais informações podem ser obtidas ainda através do 3216-7472. Patrícia Mesquita para o FPB Acontece. Música 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 Música